Durante a Semana da Jornada Acadêmica Integrada, a JAI, ocorrem 22 eventos paralelos. É quando os cursos de graduação, por exemplo, resolvem fazer suas semanas acadêmicas. Por isso, a gente deu uma volta no Centro de Ensino para conferir as programações. No Centro de Ciências Sociais e Humanas, o curso de Filosofia aborda a democracia, principalmente a partir das contribuições do filósofo alemão, Federico Egel. Além de palestras, apresentações e rodas de conversa, o evento conta com um cine-debate. O pessoal das Relações Internacionais também organizou sua nona semana acadêmica. O diferencial da programação é que há espaços voltados apenas a grupos de discussão entre os alunos. O tema desse ano é segurança nacional no século XXI. Já na antiga reitoria, acontece uma série de atividades promovidas pelo direito. É a oportunidade que os alunos têm de conhecer mais sobre os grupos de pesquisa e núcleos de estudo do curso. Também na antiga reitoria, a graduação em odontologia realiza sua 32ª semana acadêmica. As apresentações buscam motivar profissionalmente os estudantes, com o uso de casos clínicos. Já os cursos de administração e de ciências contábeis realizam pela sexta vez sua semana acadêmica integrada. São os formandos das áreas que organizam a programação composta por oficinas e palestras com convidados. Esses são alguns destaques. Agora o Estevam conta as atividades das semanas acadêmicas do Centro de Ciências Rurais. E aí Estevam, como é que está aí? Pois é, Júlia. Aqui no Centro de Ciências Rurais, a CEAgro, que é a Semana Acadêmica da Agronomia, está com o foco voltado para a inovação tecnológica. Palestras abordam aí os assuntos da agricultura intensiva, de precisão e também familiar, com o objetivo de integrar o campo e a tecnologia. Já na Semana Acadêmica da Engenharia Sanitária e Ambiental, o diretor acadêmico promoveu o evento com palestras multidisciplinares, com destaque para um tema muito discutido atualmente, os impactos ambientais. A programação também contempla minicursos de capacitação e mesas redondas. Um destaque é a não utilização de copos e canudos plásticos. E para isso acontecer, o diretor disponibilizou copos de silicone e canecas para os estudantes adquirirem antes da Semana Acadêmica. Nós também visitamos a Semana Acadêmica da Arquitetura e Urbanismo aqui da Universidade. Esse ano, a atividade tem o slogan sobre novos olhares da arquitetura. E os assuntos como arquitetura livre, direito, legislação urbana, papel urbano do arquiteto, foram amplamente discutidos. Os acadêmicos também realizaram oficinas de software para ajudar no entendimento de alguns programas que são necessários do trabalho do profissional, mas que não têm muita familiaridade durante o curso. Esses, então, foram os principais destaques das mais de 20 semanas acadêmicas que ocorreram aqui na Universidade. Música